E aí, pô! Salve, rapa, primeira do tal! Esse aqui é mais um inscrito aí pro Socorro da Angrena 2017, certo? Mande seu vídeo até 1 minuto e 30. Temos um prazo até o dia 20 de maio, certo? Mande seu vídeo. Boa sorte a todos, estamos juntos. DJ Paul, Gringo Record, estamos juntos!